Tá, tô gravando aqui na real, meu. Tô gravando aqui na real, meu. O que vocês querem que eu faça? O que me deu? Eu não, a deda aqui pra ele. Foi ele, você não sabe de quem é essa, meu. Só o Ruiz cantando, que momento, que momento. Ataca e corta o hino e mata eu, valeu. Deu, deu, deu. Já foi todo mundo.